Legenda Adriana Zanotto Olá, meus queridos, tudo bem? Eu sou o professor José Fábio, sejam bem-vindos à terceira aula da nossa disciplina de Metodologia do Trabalho Acadêmico e Científico e eu farei uma breve audiodescrição. Eu sou um homem branco, de altura mediana, com os cabelos começando a ficar grisalho, estou com uma blusa bege, uma calça azul e sapatos pretos, estou dentro dos estúdios de gravação do Campo Zona Norte do IFRO, ao fundo uma parede branca com pontos interligados por retas e à minha esquerda, escrita em letras verdes, é a D mudando realidades. Bem, nós vamos para a nossa terceira aula da disciplina de Metodologia do Trabalho Acadêmico e Científico e nós vamos falar nessa aula sobre as modalidades de trabalho científicos. Então nós vamos discorrer sobre cada um dos tipos de trabalho. De vez em quando a gente sente que a gente está num beco sem saída, porque é tanta informação que a gente tem que organizar elas. Então o que acontece? Nós vamos falar um pouquinho sobre cada um dos tipos de trabalho científico. O primeiro que nós vamos falar é o seguinte, a importância das modalidades de trabalho científicos na academia não pode ser subestimada, pois elas constituem a espinha dorsal da comunicação científica e do avanço do conhecimento. Esses diferentes formatos permitem que pesquisadores compartilhem descobertas, análises e reflexões de maneira estruturada e sistemática, facilitando a disseminação de informações entre acadêmicos, profissionais e o público em geral. A academia depende fortemente dessas modalidades para garantir a credibilidade das pesquisas. Trabalhos científicos bem elaborados e formatados, seguindo normas rigorosas, são fundamentais para a validação e a replicação de estudos. Além disso, a clareza e a consistência na apresentação dos trabalhos científicos são indispensáveis para a construção de um corpo de conhecimento sólido e confiável. Então, o que acontece? Para cada modalidade, atende a propósitos específicos, permitindo-se que diferentes aspectos de uma área de estudo sejam explorados e discutidos. Por exemplo, os artigos científicos são frequentemente usados para apresentar resultados de pesquisas recentes e inéditas, enquanto as teses e dissertações oferecem análises mais profundas e abrangentes sobre um tema. A produção constante e diversificada de trabalhos científicos garante que o conhecimento acadêmico seja sempre em evolução, esteja sempre em evolução, acompanhando as mudanças e os avanços tecnológicos, sociais e culturais. O que acontece? São muitos os tipos de trabalhos acadêmicos que nós possuímos. Então, cada um vai ser utilizado para um foco diferente. Cada tipo de trabalho vai ser apresentado para uma finalidade distinta dentro da academia. Para a academia, o uso frequente das modalidades de trabalho científicos é um indicativo de vitalidade e do dinamismo das áreas de pesquisas. Esse hábito fortalece a cultura acadêmica de rigor, transparência e inovação, promovendo um ambiente onde o conhecimento pode ser constantemente questionado, ampliado e aperfeiçoado. Além disso, essa prática facilita a formação de redes de colaboração entre pesquisadores de diferentes instituições e países, enriquecendo ainda mais o debate científico. Então, geralmente nós temos nas universidades grupos de pesquisa. Então, nesses grupos de pesquisa, o que vai estar acontecendo? O conhecimento vai estar sendo produzido ali e tem que ser divulgado. Cada um tipo de produção científica vai atingir um público diferente. Então, o que nós vamos analisar aqui agora? Cada um dessas modalidades, onde que elas vão ser mais aplicáveis ou não? Vamos lá, em suma, a academia precisa não apenas valorizar, mas também incentivar a produção regular e diversificada de trabalho científico, reconhecendo-os como pilares fundamentais para o progresso e a disseminação do conhecimento em todas as disciplinas. Bem, nesse primeiro momento, vamos falar aqui de seis deles. Nós vamos abordar alguns. Primeira coisa, nós vamos falar sobre o artigo científico primeiro, quais são as características dele. Então, o que acontece? Quando a gente escreve um artigo científico, geralmente é uma coisa recente que aconteceu, é uma coisa que você precisa divulgar para a comunidade científica, então você monta ele. O artigo científico, ele geralmente tem uma pequena introdução, um título sugestivo, uma pequena introdução, um resumo pequeno, um abstract em inglês daquele resumo, uma pequena introdução, percursos metodológicos e uma discussão sobre aquele assunto. Os artigos científicos não precisam ter muitas páginas, por exemplo. O número de páginas dele é menor. Você precisa comunicar algo que foi descoberto de maneira muito recente e rápido. Então, isso nós vamos procurar revistas científicas para publicar. Essas revistas científicas podem ser pagas ou não, entendeu? E essas revistas são classificadas em níveis diferentes, onde elas podem ser revistas apenas indexadas, sem qualificação, e existem aquelas revistas científicas que possuem qualificações, começando no C, onde é o nível mais baixo, até chegar no nível A. Então, temos as pesquisas C3, C2, C1. Revistas B4, B3, B2, B1. Revistas A3, A2, A1. Onde as revistas A1 são as top de linhas. São as melhores maneiras, as melhores revistas em cada área. Como é que essas revistas são classificadas? Essas revistas são classificadas através da qualidade de informação que ela está transmitindo para a comunidade acadêmica. Então, durante o nosso percurso de escritas, de artigos científicos, nós procuramos revistas que tenham a melhor classificação possível para publicar os nossos resultados. Um próximo tópico que nós temos aqui, um tipo de trabalho científico, é a monografia. Entendeu? A monografia é o trabalho científico onde a gente pega um tema, nós vamos fazer uma revisão bibliográfica sobre aquele tema. Geralmente, a monografia é a modalidade de trabalho científico mais utilizada como trabalho de conclusão de curso, como o TCC nas universidades. Então, ela tem uma estrutura e ela vai comunicar uma informação. As informações que estão na monografia, geralmente, têm cunho de revisão bibliográfica. Então, as monografias são utilizadas mais para a graduação. Já as dissertações são as modalidades que geralmente são utilizadas nos mestrados. Quando a pessoa faz um mestrado, ela tem que ter uma maneira, a modalidade científica para divulgar aquele resultado que ela fez na sua pesquisa. Um mestrado, geralmente, ele dura dois anos. O prazo médio de um mestrado são 24 meses. E o pesquisador, o mestrando, vai apresentar como trabalho de conclusão de curso uma dissertação. A principal característica de uma dissertação é ela tem um aspecto de revisão bibliográfica, mas ela traz avanços no percurso sobre aquela revisão bibliográfica. A monografia, vamos dizer assim, ela fez uma revisão bibliográfica e as aplicações. Na dissertação, não. Tem que ter um avanço. Ela tem que conter algo a mais. Aí nós chegamos na tese. A tese é a modalidade de trabalho científico apresentada no doutorado. Então, no doutorado, né? A pessoa que faz doutorado, ela vai apresentar uma tese. Na tese, eu tenho que ter algo inédito, algo original, algo que ninguém abordou sobre aquela temática. E essa tese vai ser defendida por uma banca. A dissertação e a monografia também, na sua grande maioria, exigem defesa para a banca. A banca do doutorado, da tese doutorado, é uma banca um pouco mais complexa. Ela vai ter um número de membros maior, ela vai ter mais inquisições, porque ela exige uma característica de originalidade. Então, no doutorado, a pessoa apresenta como trabalho de conclusão de curso uma tese. Nós temos os relatórios de pesquisa. É uma modalidade também de discussão de trabalho científico. Você fez uma pesquisa, você já tem o mestrado, ou a graduação, ou o doutorado, e participa de um grupo de pesquisa, e seu grupo de pesquisa está produzindo conhecimento. Esse conhecimento que está sendo produzido, ele tem que ser relatado. E essas informações estarão, então, no relatório de pesquisa. Uma característica do relatório de pesquisa é que ela tem que contar, conter detalhado os custos, o orçamento que for utilizado. E esses relatórios, eles são muito utilizados por pesquisadores, principalmente iniciantes, para entender como é que funciona um grupo de pesquisa. Uma outra modalidade é a resenha. O que é a resenha? A resenha é o seguinte, eu pego um texto, um vídeo, uma obra de arte, e eu vou falar sobre aquele texto, sobre aquela obra de arte, sobre aquele filme, sobre aquela música. Eu começo na resenha dizendo quem é o autor, qual a característica, qual é a edição que eu estou lendo daquele livro, ou em que ano que aquele filme foi produzido, em que museu está exposto aquela obra de arte, objeto daquela resenha. Depois eu vou apresentar os elementos, com bastante síntese. É interessante não confundir resenha com resumo. A resenha é mostrar o que o autor escreveu. E no final pode ser feita uma crítica, uma exposição sobre aquele assunto. Depois nós temos o resumo expandido. O que é o resumo expandido? Eu tenho lá a minha dissertação do mestrado. Ela tem 130 páginas. Eu tenho a minha tese de doutorado, 180 páginas. Então, eu vou para um congresso científico. Não dá para apresentar a minha dissertação, a minha tese completa para todo mundo. Então, nesses locais, aceita-se muito resumos expandidos. Então, eu faço ela ali em uma página. Eu sintetizo os objetivos gerais, específicos, a metodologia que eu usei, as minhas principais conclusões. que é meu aparato de metodológico para aquela pesquisa. E eu posso produzir. Uma outra modalidade que é muito utilizada nos eventos científicos é o pôster científico, também chamado de banner. O pôster científico, a gente usa ele, ele tem uma medida para cada evento que a gente faz e um template diferente, uma apresentação visual diferente para cada tipo de evento que a gente vai. Mas ele fica exposto, as pessoas vão passando e a gente vai explicando sobre a nossa pesquisa através daquele pôster científico. Uma outra maneira são os ensaios. Tá. Os ensaios, eu costumo brincar que não estão muito na moda ultimamente, os ensaios como modalidade, mas ainda eles existem. Os ensaios são divagações mais aprofundadas. São tópicos mais filosóficos que estão ali sendo situados. Então, ele resolve fazer um ensaio. O ensaio permite com que o pesquisador se ponha mais como elemento de construção de um construto científico. Depois, nós temos os relatos de experiência. Os relatos de experiência acontecem aos montes. Você foi, fez uma aula fantástica numa comunidade ribeirinha e você quer contar como é que isso foi. Então, você faz um relato de experiência e isso também é uma maneira de modalidade de difusão. Nós temos o trabalho de conclusão de curso. Você vai fazer aqui com a gente quatro anos de graduação. No final desses quatro anos, você vai agrupar uma série de conhecimentos. Você vai ter vivenciado uma série de coisas, uma série de informações. Então, o que acontece? Você vai apresentar um trabalho de conclusão de curso. Esse trabalho de conclusão de curso pode ter diversos formatos. Pode ser a monografia, pode ser um relato de experiência, pode ser um artigo científico, qualquer uma daquelas modalidades que eu citei anteriormente. Mas é uma maneira de finalizar o seu curso superior, por exemplo. E nós temos os projetos de pesquisa. Os projetos de pesquisa, eles fornecem para a gente os elementos fundamentais que vai ter naquela pesquisa que a gente quer desenvolver. Ele vai ser o resumo. Ele vai ter as coisas principais do que eu me proponho a pesquisar. Então, o que acontece? Na nossa próxima aula, nós vamos ver, desses nossos modalidades de trabalho científico, eles existem normas para serem inscritos. Essas normas são constantes da ABNT. E na nossa próxima aula, nós vamos discutir sobre esses assuntos. Bons estudos e nos vemos na próxima aula. Legenda Adriana Zanotto Mudando Realidades